Minuto Touro de Ouro, com Pablo Spayer. Bom dia, Brasil e ouvintes da Jovem Pan. Chegamos hoje ao último pregão da Bolsa Brasileira de 2020. Acabou, só o ano que vem. Mas os Estados Unidos vai estar aberto amanhã até a hora do almoço. Mas aqui vai estar fechado, é feriado. Bom, hoje as bolsas mundo afora estão abrindo levemente positivas, com a aprovação de outra vacina nessa nossa luta contra o coronavírus. As bolsas americanas, o Dow Jones, o S&P e a Nasdaq estão subindo 0,3. A Nasdaq sobe 0,4 agora de manhã. A Europa que está cravada no 0 a 0, tá, gente? Bom, o Reino Unido, lá do Boris Johnson, que aliás está querendo endurecer as restrições devido à nova mutação mais contagiosa do coronavírus, que chegou nos Estados Unidos ontem, está na capa do Wall Street Journal agora de manhã, se tornou, o Reino Unido se tornou hoje de manhã o primeiro país do mundo a aprovar a vacina da Universidade de Oxford e AstraZeneca. Gente, a vacina da AstraZeneca é a maior esperança da humanidade para a vacinação em massa do povo, porque além de mais barata, ela é mais fácil de armazenar. A gente não precisa deixar ela naquelas temperaturas geladas que as outras vacinas precisam. Bom, ó, outra coisa. Na aposta dos investidores de uma forte recuperação econômica no ano que vem, devido à enxurrada de dinheiro, mais de 20 trilhões de dólares foram injetados nas economias. Esse ano, a gente terminou o ano, terminou ontem vendo uma chuva de touro de ouro em tudo quanto é lugar, né? A Bolsa Brasileira, por exemplo, o Ibovespa bateu a nova máxima histórica de 119.860 pontos. É o novo touro de ouro da Bolsa Brasileira! 119.860 pontos. Mas não deu só touro de ouro aqui no Brasil, não. Foi touro de ouro nos Estados Unidos, no Japão, na China, na Alemanha. Foi generalizado, porque a injeção de recursos é global. Bom, infelizmente e entretanto, né, a Alemanha bateu recordes de morte ontem à noite. Bom, hoje de manhã também o petróleo sobe um pouco, com a queda, tá caindo um pouquinho o dólar. Isso faz o petróleo subir um pouquinho. Sem contar que tem uma expectativa de que hoje seja informado oficialmente a queda no estoque de petróleo, que foi pré-informado essa semana. Hoje, na agenda local, o destaque fica para a definição da Petax, tá? Do câmbio e o déficit fiscal. Nos Estados Unidos, sai um número importante, o ISM. Gente, um feliz ano novo, um 2021 repleto de touro de ouro para vocês e um beijo na família e nos queridos de todos os ouvintes da Jovem Pan. Eu sou Pablo, feliz ano novo, felizes negócios, bons negócios e até o ano que vem. Vai, tourinho! Vai, tourinho! Vai, tourinho!